Se você é um verdadeiro nerd e está acompanhando o meu curso, as minhas aulas, deve estar doido para entrar na parte em que a gente começa a mexer nas ferramentas para produzir software para o usuário final. E a gente já começou a ver alguma coisa disso quando a gente falou um pouco do Jupyter, mas aquilo era uma simplificação. Meu nome é André e essa aula faz parte de um curso de Programação Orientada a Objetos com foco em Java, que eu estou dando na Unicamp. Na aula de hoje eu vou mostrar um ferramental para você começar a fazer código Java que pode ser entregue para o seu usuário final. Então a gente vai estudar ferramentas mais voltadas ao desenvolvimento do sistema completo. E isso vai ser feito em cima da linguagem Java. Então a gente só relembrando, o Java foi aquela linguagem criada por James Gosling. E uma das coisas que eu vou chamar a atenção aqui é o fato do Java ter sido pensado originalmente para a TV Interativa. Java, isso deu uma característica interessante para ele de multiplataforma. Então essas foram as características que eu mostrei para vocês na última vez que eu falei do Java. Esse vídeo dá sequência aquele lá, então eu estou imaginando que você já assistiu aquele vídeo. Então o Java é uma linguagem orientada a objetos, baseada a não ser, e ele é independente de plataforma. Hoje a gente vai entender melhor essa história do independente de plataforma. Porque eu vou falar para vocês do código independente de arquitetura, que é o bytecode, que vai permitir que você rode o mesmo código compilado Java em plataformas diferentes. Tá certo? E isso torna também esse código compacto. Então hoje a gente vai entrar nessa parte, vamos falar mais especificamente sobre como você constrói um código Java, compila ele e executa numa máquina. A gente já viu isso de uma forma simplificada no Jupyter, mas agora a gente vai ver os detalhes da cozinha, de como a coisa acontece. Então a gente vai seguir esse diagrama aqui para fazer um passo a passo e entender como é que você constrói um código e roda em Java. Tudo começa quando você escreve o código num editor de texto e esse código tem a extensão .java. Ele é um texto comum que tem o seu código. Daí você vai passar esse seu código por um compilador. Não é? Que se você estiver usando o modo mais tradicional, é o Java C, eu vou mostrar para vocês aqui. E ele vai compilar esse seu código, esse seu texto e gerar o que a gente chama de bytecode. Bytecode, que é isso aqui, é um formato, vamos imaginar ele como um formato intermediário. Ele vai compilar o seu código, vai verificar erro, vai fazer todo tipo de... Vamos dizer assim, ele vai fazer o máximo de tradução possível até quase o ponto de linguagem máquina. O bytecode, ele é, digamos assim, uma linguagem de máquina generalizada para ser rodada em várias máquinas com algumas funcionalidades de orientação objeto, etc. Então, ele é bem mais compacto que o código original, ele já está preparado para ser executado, está tudo prontinho. Então, esse é o processo de compilação. Aí, tem uma segunda etapa, que é o processo de execução. Na execução, você vai pegar esse class que está compilado. Então, por exemplo, você pode entregar para o seu usuário final somente o ponto class, que é esse aqui, compilado. E, na máquina do usuário, ele vai ter que ter uma virtual machine, Java Virtual Machine, que é isso que você está vendo aí embaixo, que é uma camada de código que vai executar o seu bytecode, transformar ele em linguagem de máquina e executar. Tem gente que me pergunta se isso não é lento. Na verdade, o Java, ele tem uma técnica chamada Just-In-Time Compiler. Não é que, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho um trecho de bytecode que eu traduzi para a linguagem de máquina. Se houver uma repetição ali, ele passa várias vezes naquele trecho e ele não recompila. ele já pega o código em linguagem de máquina e usa. Isso torna o processo bastante eficiente. Tem sistemas operacionais que já vêm com a Virtual Machine. Por exemplo, o Android. O Android já vem com o Virtual Machine. Então, você consegue rodar Java direto no Android. Em outros, você teria que instalar essa Virtual Machine. Eu vou tratar disso aqui. Então, agora para a gente ver na prática do que a gente está falando, para a gente conseguir começar a trabalhar com o código Java, eu vou mostrar para vocês um exemplo. Certo? Este é o primeiro exemplo de código completo Java. Certo? Bem simples. Ok? Então, tem muita coisa que agora você vai achar estranho. Porque quando eu trabalhei com Python, desculpa, com Jupyter, eu mostrei somente uma linha onde tinha System.out Printline e uma mensagem e aquilo rodou. No código Java, se você não estiver em um ambiente como aquele, você não vai conseguir fazer isso. O Java não aceita que você escreva só uma linha e execute o Java puro, não dentro do Jupyter. E lembrando, aquilo ali era uma simplificação. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, se você quiser usar o Java puro, qual é a construção mínima que você faz para rodar um código. E esse exemplo eu vou trazer aqui só para a gente poder rodar o código e testar as várias plataformas, está certo? Eu não vou desenvolver muito esse código. Então, essa parte do meio, onde tem System.out.printline e uma mensagem, é uma parte que você já conhece, porque a gente já explorou isso quando falou da linguagem Java no Jupyter, está certo? Por fora dela, tem uma função chamada main. E essa função main, ela é equivalente ao main do que você já conhece na linguagem C. Ou seja, é uma função principal, está certo? Em que... Então, eu estava falando da função main, né? A função main, que é essa aqui, olha, public static void main, né? String Ergs. Nesse momento, você deve escrever a função exatamente assim, tá? Em geral, ela não vai mudar muito, mas nesse momento é assim. Você vai colocar o public, mais para frente você vai entender porque a gente usa public. O static, que também mais para frente você vai entender. O void é para dizer que essa função não retorna nenhum valor. A gente já explorou um pouquinho disso lá atrás. O main é aquela mesma ideia do C, né? É o nome da função, da primeira função que vai ser chamada. É sempre o main, então você tem que dar o nome main. E você é obrigado, isso é obrigatório, não é opcional, a colocar esses argumentos do tipo string, tá? Que na verdade é um vetor de strings. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais para frente. Então, vamos lá. A gente tem, então, a nossa linha de comando que está dentro de uma função, ok? E essa função está dentro de uma classe, não é? Eu, quando eu falei lá do Júpiter, eu ensinei um pouco a vocês construirem funções dentro de classes, né? E disse que depois a gente ia aprofundar isso, realmente depois. Então, é a mesma ideia, só que nesse caso a função se chama main. Tem que ter esse nome e tem que ter toda essa construção que vocês estão vendo aí. A classe que você vai construir, ela pode ter o nome que você quiser. O hábito em Java é que ela seja iniciada com maiúscula, tá certo? E que você use o camel case, né? Ou seja, que você vá separando cada palavra com uma maiúscula no meio e o resto seja em minúsculo. Tá? É o que se chama, se você não sabe o que é camel case, dá uma olhada. Então, esse nome você pode escolher, é public, quer dizer que a classe é pública, e depois eu vou explicar isso, class e a classe. Então, essa é a estrutura mínima de um código em Java. Você tem que fazer uma classe, por enquanto você só vai aceitar que você tem que fazer ela, depois eu vou explicar melhor mais pra frente porque que ela existe. E dentro dessa classe você coloca uma função, e ali dentro você pode colocar o código Java, e aí esse código você pode usar aquilo que você já aprendeu na minha aula. Tá certo? Bom, agora que você aprendeu a fazer isso, a fazer um código Java, eu vou falar sobre a ideia de pacote. Bom, toda vez que você faz uma classe, ela está num pacote. Você vai ver aqui em cima, tem escrito assim, olha, package, tá vendo? Aqui em cima, package, ptc01, básico, s00, hello, item separado por pontos. O que é o pacote? A gente vai explorar isso em mais detalhes mais pra frente. Primeiro eu vou só, agora eu vou dar só as primeiras ideias pra vocês. A ideia básica é que o, como o Java foi criado pra se construir sistemas grandes, ele estrutura, ele organiza os cada pedaço do código que você vai fazer, em unidades chamadas pacotes, que vão ser interpretadas pelo sistema operacional como pastas. Então, quando você tem um pt, que é um pacote, vai ter uma pasta pt. Dentro dela vai ter um outro pacote, s01 básico, é uma outra pasta embaixo da pasta pt. Abaixo dele tem um, porque esse pontinho no pacote é pra definir os níveis de pacote. Se o s00, hello é o terceiro nível de pacote, você vai ter uma terceira pasta, s00, hello, que é o terceiro pacote. Então, eu tenho aqui três níveis de pacote, que são três pastas, uma pasta abaixo de outra pasta. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre pacote, eu vou retomar isso. Aí, o main, ele recebe esse args, que é um vetor de argumentos, tá certo? E se você der args length, você vai saber quantos argumentos tem. Isso é um vetor de strings, que vão refletir os argumentos que você colocar na hora que você chamar o programa. Mas hoje a gente não vai aprofundar isso, é só pra vocês ficarem sabendo. Bom, agora que a gente aprendeu a fazer tudo isso, a gente vai começar a brincar com as ferramentas. A gente vai aprender a usar ferramentas pra compilar e executar esse código básico em Java. E a gente vai começar com o basicão, que é faca no dente caindo na floresta. Não tem ajuda de mais nada, é o mais básico do básico, que é o Java Development Kit, certo? Tem duas versões de Java Development Kit. A primeira versão, ela é desenvolvida pela, originalmente era desenvolvida pela Sun, eu ainda continuo chamando de Sun, mas a Sun foi comprada pela Oracle e é distribuída pela Oracle. Essa versão é a versão que a gente chama de oficial, e você pode baixar no site deles, nesse endereço, tá certo? Aqui você vai ter que prestar atenção numa coisa, eu vou entrar no site pra vocês verem. E você tem que ter algumas questões que você tem que se preocupar, né? Então, aqui está o site, eu vou dar download Java aqui, e tem várias versões pra você baixar, aí você fica meio confuso, né? O que eu vou baixar? Bom, eu ainda vou ter que ensinar pra vocês muitas coisas, mas em princípio você vai usar o Java que a gente chama SE, que é o Standard Edition. Que é o padrãozão básico pra quem está começando, tá certo? Você vai baixar esse aí. Que versão? Bom, ele mostra aqui pra vocês sempre as últimas versões. Você pode, se quiser, baixar a última versão, que é a 16, é a mais atualizada. Por que ele tem versões anteriores? Olha, essas anteriores aqui não são tão importantes, mas a versão 8 é importante. Por quê? Porque o 8, do 8 pro 9, ele fez uma mudança radical em algumas coisas da linguagem e descontinuou algumas coisas. Então, tem programas que foram feitos na versão 8 que não vão rodar em outras versões mais pra frente. Então, às vezes, tem gente que tem a versão 8 na máquina e a mais recente. E essa versão 8 serve pra você, não pra você criar código, não vale a pena você criar código na versão 8. É pra você rodar coisas antigas. Se você quer criar código, eu recomendo que você bate a versão mais recente, tá certo? Bom, aí você vai me dizer assim, olha, mas não tem só isso. Tem a história de JDK e JRE. O que isso quer dizer? A sigla JDK quer dizer Java Development Kit. É o kit completo pra você desenvolver software, compilar e executar. Certo? Tem tudo lá. E é isso que você, programador, vai baixar. JRE é uma outra versão Lite que não tem o compilador, só tem o módulo da Virtual Machine e as bibliotecas pra quando você for distribuir o seu código. Então, ele pode ir até junto com o seu código pra instalação na máquina do cliente. Ele só serve pra execução, ele não tem funcionalidades de compilação. Então, obviamente, você vai escolher aqui o JDK, tá? Pra fazer um download e aí você pode instalar na sua máquina. A instalação do Java no Windows é facílima, né? Você vai, basicamente, da Next Next Linux, ele pode baixar um pacote lá pra Debian e outros lá. Se você usa Linux, você sabe como fazer isso. Você vai lá e instala. Não tem segredo nenhum. Tá certo? Bom. A outra versão que você pode usar é a OpenJDK. Essa, ela é mais fácil até de instalar na sua máquina e ela funciona bem. O que que é o OpenJDK? É, o Java, ele se tornou open source num certo ponto. Quer dizer, não é o Java em si, mas a especificação. Então, isso permite com que você tenha um compilador alternativo do Java que não seja o oficial da SAM. E o Linux tem um desses, que é o OpenJDK. Esse aí, você pode dar o sudo, se você quiser. Então, aqui tá a página dele, tá? Onde ele, inclusive, ensina, tem uma parte aqui que ele ensina a instalar. E ele ensina você a instalar usando o apt-get, que é o que eu gosto, né? Você pode instalar versões específicas. Tem a 8, ele tem a 13. Mas, você também pode usar o comando do jeito que eu coloquei aqui. Que é sudo apt install default JDK. Que ele vai pegar a última versão que tá redondinha e legal na sua máquina. Você pode usar essa pra desenvolver na sua máquina. Então, você escolhe, né? Na minha máquina agora, eu tenho o OpenJDK instalado. O que eu vou mostrar pra vocês vai rodar no OpenJDK. Tá certo? Mas, você pode escolher, você pode usar o da SAM. Às vezes, tem coisas que eu acabo instalando o JDK da SAM pra algumas coisas. Mas, por enquanto, quando você tá aprendendo, não instala os dois. Porque você vai ter problemas, às vezes, de... Você não sabe qual deles tá rodando, vai dar problema. Escolhe um e instala, tá? É... Bom, então agora, a gente vai pegar essa versão do JDK. Faca no dente, vai cair na floresta agora e vai compilar o código e executar. Certo? Pra fazer isso, eu peguei um exemplo. Aquele exemplo que eu acabei de mostrar pra vocês. Que é o Hello World. Tá certo? E eu coloquei aqui na minha pasta Documents. Então, eu quero chamar atenção pra vocês pra estrutura de pastas. Porque isso, pro Java, é fundamental. Então, você tem aqui a pasta PT de português. Dentro dela, C01 básico. E dentro dela, S00 Hello. Isso tá de acordo com aquela estrutura de pacotes que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Tá vendo? É essa estrutura que eu tenho aqui. Aí, dentro dessa última pasta, eu tenho o meu código. Hello World.java. Tá? Mas, você fala, André, mas pra que tanta pasta se você só tem um arquivo? É que, na verdade, isso... Depois eu vou mostrar pra vocês. Faz parte da estrutura geral do meu Java to Learn. Ele tá todo organizado em pastas. E esse código tá numa das pastas. Então, daqui a pouco vocês vão ver isso. Ele fica lá no meio. E aí, tem essa estrutura toda organizada de pastas. Então, ele tá ali. Tudo bem? Legal. Aí, o que a gente vai fazer agora é o seguinte. Eu vou abrir o console nessa pasta Documents. Vocês estão vendo aí o meu console. E agora, vamos lá. Vou pegar a faca e vamos pro Java. Certo? E eu quero compilar o negócio e rodar. Bom, pra ver a estrutura, eu tô no Documents, né? Eu vou chamar um comando chamado Tree, que você pode instalar no seu sistema operacional, que ele vai mostrar a estrutura de pastas. Então, abaixo do diretório onde eu estou, tem PT, C01 básico, S00hello, HelloWorld.java. Tá certo? Bom, então eu até tenho no slide, depois você vai receber, uma captura de tela disso que eu acabei de fazer. Lá está o arquivo. Certo? Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu vou entrar no diretório onde está o ponto Java. Então, eu vou dar CD, PT, barra, C01 básico, S00hello, e entrei no diretório. Se eu der um LS aqui, você vai ver que só tem HelloWorld.java. Só ele ali, tá? Como é que eu compilo esse cidadão? Presta atenção, porque aí tem umas sutilezazinhas que tem gente que se perde nessas sutilezas, ok? Como é que você compila o cidadão? Então, o que a gente quer fazer agora é o seguinte. A gente vai pegar o ponto Java, que está naquele diretório, vai passar no compilador e vai gerar o bytecode, que é o ponto class, certo? Isso eu vou fazer usando o seguinte comando. Presta atenção! Javac e o nome do arquivo com a extensão. Faz que nem eu aqui agora. Acompanhe o tio. Olha só. Javac. O Java já está instalado na minha máquina, certo? HelloWorld.java. Você tem que colocar a extensão .java. Copiou? Legal. Quando você fizer isso, se você der um ls de novo agora, o que você vai perceber? Que você tem o HelloWorld.java, que é o fonte que você gerou no processador de textos, e o HelloWorld.class, que é a classe. Na verdade, eu nem mostrei para vocês o HelloWorld.java, né? Mas se você quiser, você pode abrir num processador de texto comum, está vendo? Olha aqui ele, olha que lindão ele. Está vendo? É aquele código que eu mostrei para vocês. É igualzinho, tá? Aquele código que eu mostrei nos slides. É um arquivo texto simples. Bom, então eu já fiz a primeira parte do processo. Eu já compilei o código. Agora chegou a hora de executar. Como é que eu executo o código? Então, esse é o momento que eu vou pegar o .class, eu vou passar pela Virtual Machine e vou executar. Quando você instalou o JDK, as duas coisas vieram. Se você instalasse o JRE, só viria essa parte de baixo de execução. Você não conseguiria compilar para o .class, mas você conseguiria executar o .class. Essa é a diferença. Então, vamos lá. Agora, tem uma coisa que você só vai entender mais para frente, que é a lógica dos pacotes do Java. Quando você vai executar, você tem que estar sempre na raiz do pacote. Então, veja bem. Eu desci lá para baixo para compilar o código, mas na prática agora, na hora de executar, você tem que estar aqui nesse .pt, que é a raiz da parada, acima dele. Você tem que estar acima da raiz dos pacotes e você tem que executar a partir dali. Tem toda uma explicação para isso, mas nesse momento, segue o mestre. Faz o que eu estou fazendo. Então, o que eu vou fazer para executar aqui agora é o seguinte. Eu estava lá dentro da pasta, né? Eu vou voltar. Eu vou dar um .cd.till.documents. Eu vou voltar lá para cima. Voltei. Eu vou dar um .tree de novo para você ver. Eu estou acima do .pt. Eu não estou dentro do .pt. Eu estou acima dele. O .pt está abaixo de mim. Se eu der uma aliança aqui, você vai ver o .pt abaixo de mim. Beleza. É aí que você tem que estar para executar o seu código. Isso aí você tem que estar acima da raiz dos pacotes. Sempre. Ok? Bom, tendo chegado nesse lugar que eu falei para você, você vai usar o Java. Sem o C. Só Java. Quando você usa Java, você está chamando a virtual machine para rodar o código. Nesse caso, presta atenção. Porque eles fizeram isso para bagunçar mesmo. Porque isso confunde. Você tem que colocar o caminho da classe nos pacotes, com os pontinhos. E no final, o nome da sua classe. Ah! Tem uma coisa que eu esqueci de falar. Extremamente, extremamente importante. Presta atenção no que eu vou falar agora. O seu arquivo, eu esqueci até de botar nos slides, tá? O seu arquivo, o nome do arquivo onde você vai gravar a sua classe, ela tem que ter exatamente o mesmo nome da classe, respeitando as maiúsculas e minúsculas. Então, presta atenção aqui. Você está vendo que o arquivo, eu chamei de hello world.java, não foi por acidente. É obrigatório. E, inclusive, as maiúsculas e minúsculas no nome do arquivo são exatamente iguais as que estão lá dentro. Se você não respeitar, não vai funcionar. Cada arquivo só pode ter uma única classe pública, assim, ó. Você não pode botar duas no mesmo arquivo. Por quê? Porque o nome do arquivo tem que ser exatamente igual ao nome desta classe pública, certo? Ah, mas eu quero fazer duas classes. Você vai ter que criar dois arquivos, tá? Cada um com uma classe. É sempre assim a regra. Tudo bem? Depois a gente vai aprofundar mais, todos vocês vão entender, porque é desse jeito, etc, etc. Mas, lembrando, o nome do arquivo .java tem que ser exatamente o mesmo nome da sua classe. Tá? Muito bem. Então, na hora de executar, eu fui lá para a raiz e o que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, java e o caminho completo é pt ponto. pt ponto. O que mais? C01 básico, certo? Se você der o tab, ele vai, tá certo? Ponto. S00. Espera aí. Deixa eu terminar aqui. S00. Hello World. Note, aqui é muito importante, é muito importante, muito, muitíssimo importante, você não coloca a extensão. Ah, mas André, por que? Se eu colocar o ponto class, não vai funcionar. Tá? São detalhes que depois você vai entender. Então, você tem que estar na raiz acima do pacote, você tem que colocar o caminho todo separado por pontos, tá certo? E depois disso, você tem que colocar o nome do arquivo que você vai executar sem colocar a extensão. Nem java, nem class, sem extensão. É assim que funciona. Quando você der o enter aqui, olha lá a execução, o dinossauro pulou na lama, o seu código executou. Então, nós acabamos o primeiro estágio, que é a execução do código que você criou na linha de comando. Você acabou de executar ela, tá certo? Bacana. Ok, terminada essa parte, a gente prossegue agora para ver um outro ambiente, tá certo? Então, a gente já passou toda a parte do comando de linha, né? Eu mostrei as telas que eu fiz aqui, estão aqui capturadas. Tem também uma versão que eu mostro a mesma coisa dentro do diretório do Java to Learn, que é o que eu vou falar agora, tá certo? Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou mostrar agora aqui. Vocês se lembram que eu tenho no GitHub, né? O projeto Java to Learn, né? Que tá, é esse aqui, né? E aqui, eu tenho, além do Notebooks, que foi aquilo que a gente já viu no vídeo passado, eu tenho também esse diretório Source. E nesse diretório Source, você tem projetos, que é um projeto que foi criado para você compilar o Java direto, sem o ambiente do Jupyter. E aí você pode fazer isso no braço, como a gente viu agora, usando, ou usando o Eclipse. Se você entrar aqui no Java, ele tem aqui um projeto, e esse projeto tem todo o código que a gente vai ver nesse curso, organizado em pacotes, aqui dentro do Source, tá? Então, aqui eu tenho, ó, o PT, que é aquela raiz, lembra? Né? Se você ver aqui, ó, o C01 básico e o Hello, tá aqui, ó. Então, você tem, na verdade, todo o código aqui organizado, né? E aí eu criei um slide mostrando que você pode, fazendo a mesma coisa que eu segui agora há pouco, entrar no diretório Source lá, compilar o código, se você quiser, e executar. É o mesmo princípio, só que eu estou mostrando no diretório do Git, fazendo diretamente no diretório do Git. Agora, eu quero mostrar uma outra coisa, eu quero falar sobre o Eclipse, certo? Que é uma outra ferramenta, né? Então, a gente vai sair daquela ideia de que você vai usar um ambiente no braço, e vai entrar no Eclipse. O Eclipse é um ambiente integrado de desenvolvimento. Ele é sensacional para quem quer trabalhar com Java. Ele é desenvolvido pela IBM, ele é livre, você consegue baixar ele, tá? E ele permite que você gerencie projetos, então você consegue construir coisas grandes, e é isso que a gente vai aprender a trabalhar nessa disciplina. Controla versões, então ele consegue conversar diretamente com o Git, se você quiser. Ele faz, na hora que você está construindo o código, ele verifica para você online, tá? Ele te dá assistência na programação, gera código para algumas coisas, e faz um processo chamado refactoring, que é quando você precisa reformular algumas coisas no seu código. Algumas dessas coisas a gente vai ver aqui durante o curso, tá certo? Então, para usar o Eclipse, você tem que baixar ele no site da Eclipse, né? É o eclipse.org, que eu mostrei lá no slide, é esse site aqui, né? Então, você tem aqui o Eclipse, você vem para download, e tem vários tipos de Eclipse. Se você clicar em Download Packages, aqui embaixo, bem aqui embaixo, aqui, você vai ver os sabores de Eclipse que tem. Tem Eclipse para um monte de aplicação diferente, inclusive linguagens que não são Java. Eu recomendo que você escolha o mais leve por enquanto, que é Eclipse for Java Developers, que é o mais direto e simples para quem está começando a desenvolver em Java. Então, você faz o download, tá? É muito simples. Quando você faz o download, ele baixa um pacote, assim, ó. Se for no Linux, é um Targe Z. Se for no Windows, é um Zip. E você descompacta esse carinha num diretório. Eu tenho até vídeos ensinando a fazer isso, depois você pode assistir, tá? Aqui, ó, eu descompactei nesse diretório. E pronto. Ele está pronto para rodar. Então, eu tenho aqui um arquivo de execução Eclipse. Eu vou rodar ele e vai abrir o Eclipse na minha máquina. Ele pede aqui um diretório, que vai ser o diretório onde ele vai colocar todos os projetos do Eclipse. Você pode escolher o que você quiser e ele vai sair colocando as coisas lá dentro. E aqui, ele vai abrir o ambiente integrado do Eclipse, tá certo? O ambiente integrado, eu não vou entrar em detalhes de tudo. Ele é um ambiente que tem várias funcionalidades. Nesse começo, é só para você começar a brincar. Aqui à esquerda, eu tenho um espaço, que é um espaço dedicado a projetos. Onde você cria projetos. Você pode criar o seu próprio projeto. Por exemplo, você vem aqui e dá New Project, por exemplo. Aí, você diz assim, eu quero criar um projeto Java. E aí, dá um nome. Meu Projeto, por exemplo. Bacana. Ele vai... Essa coisa do módulo, eu mando ele criar. Depois eu explico o que é. Mas ele vai criar... Quer dizer, na verdade, eu vou tirar esse módulo, porque ele vai atrapalhar aqui agora. Eu não quero tratar disso agora, não. Então, ele vai criar um projeto e um espaço. E aqui, você pode dizer assim, olha... Criar uma nova... Lembra que tudo em Java está dentro de uma classe? Então, você pode dar New Class, por exemplo. Então, você fala assim... Vamos criar a class Hello World. Aqui, ele está falando do pacote. Vamos chamar de PAC01. Vamos criar dentro de um pacote. Então, aqui, à esquerda, ele vai criar um pacote e um Hello World. Está vendo? Eu esqueci de fazer uma coisa. Ele, se você quiser, ele pode colocar o main para você aqui dentro. Tá? E aí, você pode pegar aquele código que a gente fez aqui em cima, né? Do Hello World e colocar lá dentro. Colocar o main, toda aquela parte lá. Está vendo? Esse código aqui, ó. Cadê? É... Aqui. Pronto. Eu posso pegar esse código aqui, né? É... Ele está meio arisco aqui, né? E posso colocar lá dentro. Ah, eu acho que... Vai junto... Ah, não. É isso mesmo. Está com o main e tudo. Posso colocar aqui, ó. Aí, vocês estão vendo que ele já bota a sintaxe highlight. Ele tem várias... Você dá um save aqui. Se eu der um play, na janelinha aqui embaixo, vocês vão ver que ele mostra o resultado. E ele faz tudo para você. Ele compila para o bytecode. Ele... É... Verifica erro. Na hora que você está digitando, por exemplo, se eu escrever system aut, ele já vai botar de vermelhinho. Dizendo que aut não existe, sabe? Ele tem um monte de coisa. Eu não vou aprofundar agora no Eclipse. Mas ele é o ambiente ideal para você fazer as coisas rapidamente. Eu vou ensinar aqui a vocês a trazer o projeto que vocês fizeram para dentro do Eclipse. Está certo? O projeto... Desculpa. O projeto do Java to Learn. Então, eu estou considerando que vocês entraram no Git. Baixaram o Java to Learn para a máquina de vocês usando o Git. E agora, você vai dar um import. Tá? E nesse import, não escolha a Git. Apesar de parecer óbvio que fosse Git, não escolha a Git. Porque, na verdade, o projeto que está sendo controlado pelo GripT é maior. Está acima do Eclipse. Se você botar Git, aí vai dar confusão. Vai nesse existing project into workspace. E aqui, no meu já apareceu porque eu já tinha importado. Mas você vai no Browse. O que você vai fazer? Dentro do projeto, Git, então você está aqui no Java to Learn. Você vai entrar em Source. Vai entrar em Java. Dentro dessa pasta Java, Source Java, aí está o projeto do Eclipse inteiro. Todas essas pastas que vocês estão vendo aí são projetos do Eclipse. Dá um Open. Tá certo? Ele vai encontrar um projeto aqui. Tem que aparecer isso aqui e você dá um ticado. Então, relembrando. Considerando a pasta onde você colocou o Java to Learn, você vai entrar em Source, Java. Aí, lá dentro, você manda abrir e está o projeto. Vai aparecer isso aqui ó. Quando você der Finish aqui, ele já vai mostrar aqui à esquerda o projeto no Java to Learn. Aí, aqui, você vai ver Source, que está os fontes. Ó, o PT. E aqui tem toda a estrutura que está lá. Ah, no seu, provavelmente, não vai aparecer assim em hierárquico. Deixa eu mostrar. Ele aparece de cara, é... Flat. Ele aparece assim ó. Esse negócio maluco aqui. Aí, você vem aqui em cima. Pede Package Presentation e pede hierárquico. Aí, ele mostra assim bonitinho em hierárquico. Bom, aí, aqui, você vai ver lá ó. Básico. Hello. Está vendo o Hello World aqui? Você consegue abrir do Java to Learn. E você vai ver aqui o Hello World. E você consegue executar. Olha o resultado. Olha aqui o resultado. Está vendo? Aqui. Então, vocês estão vendo. Aí, olha só. O que eu fiz para vocês? Vocês lembram que eu tinha construído no Eclipse? No Júpiter. Lembra do Júpiter? E eu espero que vocês lembrem que tinha aqui... Deixa eu dar um... Um run ao céu só para ele não perder a... A instância. Então, eu não sei se vocês se lembram. Mas, aqui no Júpiter, em Notebooks, vocês fizeram o exercício tinha... Aqui no C01 Java, tinha os básicos. Não é? Lembra? Então, nesses básicos, eu criei vários exemplos de como você poderia usar, dentro do Júpiter, comandos de Java. Não é? Está tudo aqui ó. Está vendo? Bom, switch, repetição. Eu peguei esses mesmos comandos e eu transferi aqui para o Eclipse. Para você fazer um paralelo. O que muda? Então, eu fui colocando de acordo com o tópico. Entrada e saída, string, programação tradicional, funções e vetores. Então, entrada e saída, por exemplo, tem aquele da variável. Lembra? Que é esse primeiro exercício aqui, olha. Ele atribui o valor de uma variável. Não é? E imprime na tela. Então, no Eclipse, você vai achar o mesmo cara. Aqui ó. É esse AP01 variável. Está vendo? Eu não consigo ampliar facilmente. Ah, consegui. Então, é a mesma coisa, só que não dá para fazer como eu mostrei. Daquele jeito de botar direto. Você tem que fazer uma classe e você tem que fazer o main. E aí, o código vai ficar dentro do main. Se você der o play aqui, você vai ver aqui embaixo o valor da variável 5. Ele já mostra. Está vendo? Então, eu fiz um mapeamento para você ver como você mapearia isso. Então, esse da string, por exemplo. Você vai achar aqui em string. Está lá. Novamente, eu criei uma classe. Cada classe eu vou botando um nome diferente. Eu criei uma classe, o main e dentro do main eu coloquei o código que estaria aqui no Júpiter. Certo? Bom, aí tem para o if, tem para todos eles aqui. Certo? Uma que vale a pena você olhar é essa da função. Porque essa função no Júpiter, eu tive que fazer uma ginástica de criar uma outra classe. Aí, nessa outra classe, eu coloquei a função e aí aqui embaixo eu tive que botar o nome da classe.nome no método. Isso no Eclipse vai ficar um pouco mais fácil. Então, se você vier em funções aqui, você vai ver o mesmo exemplo. Que é esse semana, entrada e saída. É o mesmo exemplo. O que você vai perceber? Bom, é... Ah não, não é esse não. É semana random, né? Que é o aleatório. Desculpa. Então, o que você vai perceber? Olha, tudo vai ficar dentro de uma grande classe. Inclusive o main. Então, agora você não vai precisar do negócio de duas células, nada disso. Tudo vai ficar dentro de uma grande classe. Aí, você põe aqui a função. Do mesmo jeito que você pôs aqui no Júpiter. Você pode checar lá que você vai ver. É do mesmo jeito. É a mesma coisa. Com static, igualzinho. E essa classe que você fazia aqui no Júpiter agora, ela vai incorporar tanto a função que você criou, quanto o main. Então, você vai perceber aqui agora, aqui embaixo, que o main está aqui. Então, essa parte que você fazia numa segunda célula, que chamava a função, já fica aqui no main. Está vendo? Ele tem aqui a parte que ele chama a função que converte o dia da semana. Uma outra observação que você vai ver, e você só vai entender isso depois, mas por enquanto acredite em mim. É que nesse caso, você não precisa preceder o nome da função pelo nome da classe. Porque está todo mundo dentro do mesmo lugar. Aí, ele não precisa. Basta você chamar a função normalmente. Está certo? E aí, você também vai ver que eu converti a parte de vetores. Está certo? Daí, eu vou convidar vocês agora a fazer um exercício. Certo? Antes de falar do exercício, eu quero só concluir falando do Júpiter. Então, os três ambientes. Eu falei do Eclipse, o Júpiter foi o terceiro ambiente. Então, eu mostrei como fazer manualmente e como fazer no Júpiter. O Júpiter, eu não vou entrar em detalhes, porque o Júpiter, vocês já viram, já fizeram em aulas anteriores. Eu só quero relembrar que o Júpiter tem essa arquitetura, que você faz as coisas no browser. E agora, talvez você entenda um pouco melhor. Aí, o que acontece? O seu browser, ele não tem como compilar e executar Java. O que ele faz? Ele manda lá para o servidor, aqui atrás. E lá tem o kernel Java. Esse kernel Java vai ter aquele compilador que gera o class. E vai ter a virtual machine, que executa. E aí, ele pega o output e devolve para o navegador. É isso que ele faz. Mas tudo é executado lá no binder, no servidor. Não é na sua máquina. Por isso que na sua máquina não precisa ter nada instalado. Tá certo? Eu vou concluir com um exercício que eu quero que vocês façam, que é o seguinte. Vocês fizeram, num laboratório, no último laboratório, um exercício em que vocês pegaram, aqui, um notebook que estava aqui em Lab, não é isso? E vocês construíram várias soluções aqui, não é isso? Para cada um dos desafios. Eu quero que vocês transfiram isso tudo para o Eclipse. Vocês criem isso dentro do Eclipse, executem e submetam na tarefa um arquivo zip com tudo isso junto. Tá certo? Então, muito obrigado. Tá aí a minha página para mais informações, o que vocês quiserem. E a licença, obrigado. E nesse vídeo eu vou ver se eu coloco links para outras coisas também para o canal, etc.